Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Happy Wheels, aqui é o Scorpion, eu trouxe pra vocês há um tempo atrás um vídeozinho de Happy Wheels, vocês curtiram muito, eu tive um feedback bem monstro, então eu decidi trazer mais uma vez esse joguinho que eu jogo desde quando eu tinha uns 9, 10 anos, que é um jogo bem conhecido, vamos lá, a gente tá aqui numa fase onde a gente tem que construir a nossa própria Sniper, pra atirar de longe, você é doido, doido, trazemos aqui o GTA V do Happy Wheels, Bom, a gente tem aqui uma Barreta 68-2, que é aquela Sniper Rifle Avançado do GTA V, né, e temos uma AWM do Counter Strike, do CSGO, vamos escolher a AWM, show de bola, e escolher a cor, olha isso cara, tem até como escolher a corzinha, vou escolher vermelho e Scorpion, né, será que tem como sair atirando as pessoas daí? Qual que é a mira que eu quero, mano, eu vou pegar uma mira eletrônica aqui, diferenciada, e tá aqui a nossa Sniper, show de bola, e agora eu posso atirar com ela? Toma, coitado do cara, velho, sobrou nada dele, você é doido, doido, é isso? Não, peraí, acho que tem mais coisa no mapa, show de bola, vai pra frente, pra trás, pro lado, legal, isso aqui ele tá nos ensinando como é que funciona, objetivo, mate o speaker da direita, o speaker é o cara tá falando, né, o palestrante, show de bola, tá tendo uma palestrinha aqui, ó, todo mundo assistindo, bonitinho, o que que é aqui pra frente, velho? Eu dei um tiro em alguma coisa, show de bola, vou mirar bem na cabeça desse cara, é aquele personagem que tem o pai e o filho, né, que ele fica numa bicicleta andando com o filho, vai, 3, 2, 1, tchau! Nossa senhora, que mapa doido, temos um mapa chamado agora Don't Move, que significa não se mova, eita lasqueira, será que é um mapa automático? Ó, sem as mãos, caraca, que satisfatório, ai, ele perdeu os bracinhos, ó, tô sem as mãos, eita, eu acho que não era pra acontecer isso daí, se pá naquela parte tinha que vir ajetar da bike, coitado dele, isso, uou, funcionou! Funcionou? Aí, na moral, esse mapa não é tão automático assim, não, tá dando errado, aí, guys, esse mapa aqui tem tudo, menos ser automático, na moral, já tentei de diversas formas pra usar dessa parte, eu não consigo, ele explode, pô, olha só, velho, não gostei, não vou dar estrela aqui, não gostei. Temos aqui agora um Pogo Fight, sei lá do que que é esse mapa, ah, é pra gente pular por cima das crianças, ok, vem aqui, ó, stop on your foot, calma aí, vem aqui, meu querido, dou logo mortalzão, bato na cabeça da criança, agora tem uma menininha com machado na cabeça, olha que fofura, toma, joguei o machado pra longe, tipo ninja, né, fight a 1, agora ali, ó, tem um duende, ai, minha cabeça! Vamos de novo, vamos lá, eu vou passar da criancinha ali agora, passei, ui, ai, tem um machado na minha bunda, mano, meu Deus, tá, agora, com licença, criancinha, eu tenho que passar desse duende aqui, vai, ui, não, acertou minha cabeça, nossa, velho, não pode nem encostar o machado na cabeça que mata o cara, o maluco é muito frágil, pronto, derrubei, tem uma espada enfincada em um lugar não muito interessante, agora, eu não consigo me abaixar porque tem uma espada aqui, Ai, tira, tira essa espada daqui, vai, saia, saia, ui, me matei, vamos lá, pula, não, explodiu a criança, que horror, vai, vai pra trás, eu já peguei o jeito aqui, ó, eu tenho que fazer assim, ó, pá, e eu tiro a espada do cara, tipo um ninja, agora eu passo pro outro lado, pá, já tiro a espada de novo, já e ficou no cara ali, não, e ficou em mim também, mas que saco, pá, tipo ninja, bueno, Beleza, cheguei na próxima etapa aqui, guys, cheguei com o machado grudado atrás de mim e uma criança agora, uma criança não, um duende, o que eu vou fazer, velho, tá, eu tenho que dar um jeito de passar dali que não é tão fácil, caiu a perna da pessoa aqui, meu Deus do céu, caiu as duas pernas dela, agora é a hora do show, vai, não, caraca, tu tá me pesando aqui, rapá, ai, tá tudo bem, tá tudo bem, só tem uma lâmina e um machado enficado na gente, Sai, sai, sai duende, tá, eu consigo continuar assim, não é problema pra mim, pronto, aqui, ó, eu vou me soltar agora, tem que me soltar, morri, hora da verdade, vai, uou, nossa senhora, mandei muito, eita, olha onde é que eu subi, nossa, mandei muito, evil tried to kill you, not today, bro, toma, toma, gordinho, é louco, passei de todo mundo, rapaz, vai, agora a gente tem que chegar no final, Aqui, ó, se eu me matar, mano, vou cortar esse cara no meio, vai, ai, não dá, ele é muito grande pra se cortar no meio, eu preciso cortar sua perna, velho, aqui, ó, tome, sem vergonha, uh, passei, dale, não, nunca comemorem antes da hora, pessoal, agora vai, não, nada de voltar, isso, papai, aí, ó, perfeito, agora como é que eu passo pro outro lado é o que eu não sei, eu acho que vou ter que ir rastejando, ah, não, posso pegar impulso na parede ali, ó, ah, não, vai rastejando mesmo, ó, ih, dale, agora tem só mais um negocinho Pra gente passar, nossa, tem que subir ali no topo, velho, 3, 2, 1, bueno, isso, 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 vamos lá, aí, ó, toma, ganhei, velho, que massa que foi esse level, temos um mapa agora de rope swing, basicamente a gente vai andar assim, ó, uh, tipo Tarzan, oh, 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 olha os vidros, tá aí, eu vou levar esse vidro comigo, velho, dane-se, mentira, vou não, bora, tem aqui, ó, rodando na roda, roda, vai, Aí, pulou, mais uma rodinha ali, mais uma rodinha aqui, ó, ui, ai, não, vou ser triturado, ai, 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 meu braço, meu braço, como é que eu vou me segurar, mano, não, como é que eu vou me segurar, tô sem braço, ai, eu continuo, eu consigo, com as perninhas, eita preula, vai, ui, com as perninhas eu consigo, ai, não, não consigo, eu tenho que me segurar aqui, meu outro braço, meu braço tá ali, ó, só juntar, não, ai, tô vivo, tô vivo, o que que é isso aqui? Opa, aí, ó, agora tô sem braço, sem perna, tô chegando no final, tô chegando no final, uu, I hope you enjoy, eu enjoy, eu gostei, glass levels, level de vidro, vamos ver isso aqui, mano, tem sete levels, a gente tem que, a nossa meta é quebrar os vidrozinhos, velho, e a questão é que esses vidros, eles podem ser tão pontiagudos que, às vezes, podem nos machucar, então, tem que ficar atento aqui, ó, Por exemplo, não é recomendado você quebrar tudo com a sua cabeça assim, né, mas eu tô bravo agora, eu vou quebrar assim mesmo, vem, o certo é quebrar com o pneu da bike, tipo, o que eu fiz agora Ah, isso aqui é fácil, agora tem o bottle test, a gente tem que quebrar com o pneu da bike, a gente tem que quebrar as garrafas, garrafinhas de vidro, tome, tome, criança, ajuda o papai Ih, a criança tem que ficar, é mais segura pra você, papai, não vai, eu vou, criança, pela nossa família, papai, você me deixou, não Vai, agora tem um monte de garrafas girando aqui, velho, ai, ai, tá tudo bem, caraca, maluco elástico, velho, olha isso aqui, ó, olha o jeito que ele anda Estamos sem braço, tem problema não, é importante chegar no fim, vamos lá, negócio final, final stage, ih, não consegui quebrar, ai, cadê meu filho essas horas, se tivesse que meu filho estaria mais pesado a bike Quebra tudo, uh, ganhei, achei fácil, sword secret, agora a gente tem que lançar espadocas nas pessoas, então eu pego a espada aqui, ó, uh, peguei uma espada, matei esse velhinho já, coitado Não era pra eliminar ele, mas isso aqui é o modo, é o fácil, né, então agora eu preciso pegar a espada lá de cima, ai, peguei, não, peguei muitas, ai, morri Beleza, matei o primeiro aqui, morre, agora vamos pro segundo ali, ó, ui, matei um monte de gente ali, véi, meu Deus Eita, prela, tá, agora aqui a gente tem o Rob, Chuck Norris e Ninja, eu quero acertar bem o Papai Noel Três, dois, um, hã, ó, logo, matei o Papai Noel, e olha o carinha ali, ele tá perdendo a cabeça, coitado Vamos lá, agora a gente vai acertar um nível pro ali, não, ele fugiu, droga, tem que acertar outra pessoa, então Que isso? Isso que eu chamo de vingança, a perna do gordinho acertou minha cabeça Onde eu mirar, eu vou acertar, quero acertar lá naquele excellent, lá em cima Três, dois, um, vai, errei, vai, uu, toma, agora a gente vai acertar o Papai Noel de novo Vamos lá, Papai Noel, droga, o Papai Noel já foi, ah, todo mundo foi, é isso aí, véi, achei fácil, gostei demais Agora a gente tem um mapa abandonado pra ir, eu tô preso, véi, não consigo, ai, tem um fantasma vindo a nossa direção Ai, meu pai, saia, saia, monstro, você não me pertence Meu Deus do céu, eu tô travado, e tem um fantasma comigo, ai, pra onde eu vou? Eita, preula, é um lugar abandonado, abandona de lugar, abandona de place, ó, tem tenha de aranha, tem umas portas Ai, que susto, filha da mãe, eu vou jogar de fone pra eu me assustar Era pra eu cair aqui? Era, tá tudo tranquilo por enquanto Um hotelzinho abandonado, é isso que a gente tá... Ai, meu Deus do céu, pula Não, droga, eu não sabia que ia ter a merda de um vidro ali Tô vivo Caraca, moleque, eu tô meio assombrado agora Tá, eu tenho que cair aqui? Ui Eita, preula, eu caí no esgoto, véi Nossa senhora Ai, o monstro do esgoto, o monstro do esgoto me comeu Ai, filha da mãe, ó, me devorou Me solta, monstro Não dá, ele já engoliu minha cabeça Tem uma criança ali na frente, precisou da nossa salvação Eu irei lá ajudar ela Criança Ai, não, tchau criança, perdão Ai, perdi minha outra perninha, de novo Já sei que tem o monstro do esgoto na minha esquerda, então eu vou pra trás Aliás, na direita, eu vou pela esquerda Ele deve tá vindo, então eu vou seguir nessa direção Ai, minha roda tá me prendendo Droga, aliás, minha perninha tá prendendo o meu veículo Monstro de novo Sai, 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 sai Tchau, monstrinhos É muito monstro do esgoto, véi Aqui, ó, tem lugar pra gente subir Elevador Não Não Ai, minha cabeça Consegui subir aqui em cima da criança, guys Vamos ver se tem outro caminho que não seja por lá Que lá tem muito monstro Ai, eu pulei muito Uita, tudo bem Tô indo por cima do telhado aqui agora Deus safe Agora minha cabeça não explode no elevador, né Ai, não Eu vou cair Não Ah, qual é? Morgue Tô em morgue Eu vou lá saber o que é isso Ai, ai, tem uma criança Tem uma pessoa ali, véi Uma pessoa ali, mano O monstro já chegou nela Ai, passa, sai daqui, sai daqui Final, another survival Opa Sobrevivente Não, 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 não Ai, o velhinho era sobrevivente Ele morreu Sai, sai, crustáceo Sai, lagosta Sai, lagosta Ai, lagostinha Lagosta, volta pra cima, lagosta Sai Tu é peixe pra gente comer, lagostinha Boa Ela saiu Ai, ela voltou Ó, ela acha que eu sou bobo Calma, eu acho que ela tem que achar que eu não tô mais aqui, sabe Deixa eu ver Ah, é isso mesmo, véi Agora eu volto e ela não sabe que eu tô aqui e eu fujo Sai, sai Me deixa Me deixa Oh, não Droga Agora eu não vou cair na madeira quebrada, guys Agora eu sei que tem uma madeira ali quebrada Deixa eu culpar Mapazinho de terror doido, né Ó a madeira ali quebrada Vai, pula Bueno Dá ali no Scorpion Gamer Aqui é Scorpion, rapaz Imagina eu morro pra um vidro desse Não é muito possível Cheguei Tamo aqui em cima, véi Ah, ah, ai Ai, meu Deus, que susto O que eu faço, garanho O que eu faço? O que eu faço? Pelo visto tinha que descer mesmo Ai, cacilda Que susto É, era pra gente descer A gente subiu à toa Uma lagosta vai comer o cara agora Não Comeu Eu fujo Deixa ela engolir ele E agora eu vou 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 Vai Vai Isso Boa Please wait Eu não quero esperar Eu não quero esperar Vai Tá me escaneando Eu tô vivo Pode me escanear Eu sou do bem Tá Posso ir embora? Ai, tem um monte de pessoa aqui Que tá meio morta Eu acho que esse abrigo não é muito legal não Ui, elevador Qual que é o elevador certo? Esse aqui? Eu sei lá Vai, vou reto Tá fechado Você tem que achar as keycard Eu vou saber onde é que tá Ah, a keycard tá ali Não, não Quase eu caio Calma, esse aqui vai subir agora, né Me leva lá em cima Vamos ver Vamos ver pra onde ele vai me levar Tá, agora encontra as keycard Beleza Tem outro elevador aqui Saco Galera, consegui agora uma keycard Eu consegui voltar aqui Consegui a keycard azul Ok Agora a gente tem que procurar outras keycard Por hora não encontrei mais nada aqui A gente tem que encontrar duas keycard, velho Duas Ai, que fita Ó, esse aqui a gente vai abrir uma porta, não vai? Não Tá fechado Eu tenho que encontrar duas, é Tenho que encontrar só mais uma então, manos Tá de boa Vamos ver, são dois andares, velho É só ir ver chegar tudo de cada andar Beleza Tem que subir ali Ai, essa minha perninha tá me incomodando, cara Filha da mãe Olha, olha, olha Tchua keycard Calma aí, como é que eu vou descer ali? Vai Boa, descer Boa, keycard Tchua A keyrad Adquirida Boa Uh Me libertei Esse é o mapa de terror mais doido, doido Ai, meu Deus Calma, slow Tô no modo slow Tô devagar Coitada dessa mulher Coitada da criança Coitada da outra criança, velho E eu terminei? Aê Terminei Encontrei a saída, velho Sensacional Que mapa difícil, velho Tá maluco Bom, guys Agora a gente tem o jump test aqui, velho Eu acho que vai ficar batendo de um lado pro outro Ai, que isso Eu acho que não é assim que tem que fazer o teste não, hein Ah, agora sim, ó Olha que doido, velho Jump test Ah, isso aqui não vai dar bom não, mano Tá tudo travado no jogo, velho Meu happy wheel Sei lá porquê Bom, galera, esse aqui foi o vídeozinho de happy wheels hoje Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal, ativa o sininho Comenta se vocês acharam Muito obrigado a todo mundo que assistiu Falou, foi Tchau